Música Alô, alô galera, aquele abraço para KTO, o papo agora é Libertadores da América, em seguida, 7 da noite, a bola vai rolar em Curitiba para Grêmio e Destrongas da Bolívia. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho, vou mostrar a projeção do Grêmio a partir da rodada de hoje, que tem Grêmio e Destrongas, Estudiantes e Watipato, o que o Grêmio precisa para garantir o primeiro lugar do seu grupo, para garantir a segunda posição, vaga nas oitavas de final, ou até mesmo para garantir o terceiro lugar e ir disputar o playoff da Copa Sul-Americana. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho, lembrando que eu estou colocando sempre, para efeito de cálculo, vitória por 1 a 0 e empate em 0 a 0, derrota também por 1 a 0. Claro que os times poderão vencer por mais de um gol de diferença, perder por mais de um gol de diferença, mas para efeito de cálculo, coloco vitória de 1 a 0, derrota de 1 a 0 e empate em 0 a 0. Vou mostrar a partir de agora, o que pode acontecer com o Grêmio, vencendo, empatando ou perdendo para o Destrongas. É bom lembrar que, se o Grêmio vencer hoje o Destrongas, por qualquer placar, se mantém vivo na tentativa de buscar a primeira posição do grupo, podendo ultrapassar o próprio Destrongas. Se o Grêmio empatar ou perder o jogo, com certeza não poderá mais alcançar a primeira posição, poderá passar apenas para as oitavas de final da Copa Libertadores, na segunda colocação. Vamos lá então, primeira simulação. Vitória do Grêmio contra o Destrongas, vitória do Estudiantes contra o Atipato. Destrongas, 10 pontos. Classificado. Estudiantes 7, Grêmio 6, o Atipato 5. Aí vão voltar dois jogos para terminar o grupo. Próxima terça-feira, dia 4, no Chile, o Atipato e Grêmio. No outro sábado, dia 8, em Curitiba, Grêmio e Estudiantes. Nesta combinação, vitória do Grêmio e vitória do Estudiantes, o Grêmio vai precisar de mais duas vitórias para garantir o primeiro lugar do grupo C da Copa Libertadores da América. Ou então empatar um jogo e ganhar o outro, mas a vitória por 7 a 0. Isso não vai acontecer, né pessoal? Então, vitória do Grêmio e vitória do Estudiantes. Grêmio vai garantir o primeiro lugar, tem que fazer mais duas vitórias, ganhando o Atipato também do Estudiantes. Certo? Para o primeiro lugar. Para garantir a vaga como o segundo colocado, nesta combinação de resultados, ele vai precisar vencer o Estudiantes na última rodada, digamos. Perde para o Atipato, mas ganha do Estudiantes na última rodada. Garante a segunda posição, Grêmio. Ou fazer quatro pontos, vencendo o Atipato. Aí vence o Atipato e empata com o Estudiantes, Grêmio garante pelo menos a segunda posição no grupo. E passa de fase. Beleza? Próxima combinação. Vitória do Grêmio e empate entre Estudiantes e o Atipato. Destrongas, dez pontos, classificado. O Atipato, seis. Saldo, menos dois. Grêmio, seis pontos. Saldo, menos dois. Estudiantes com cinco pontos na tabela. Beleza? Aí é o seguinte. O Grêmio vai precisar de duas vitórias, mesmo esquema. Duas vitórias para garantir o primeiro lugar da chave. Ou então, dois empates. Empatou com o Atipato e com o Estudiantes, garante o segundo lugar. Ou então, ou vence o Atipato ou vence o Estudiantes. Garanta também lugar na próxima fase como o segundo colocado. Ou ainda, perde para o Atipato na próxima rodada e vence o Estudiantes por 3x0. Também serve para o Grêmio passar de fase na segunda posição. Próxima combinação aqui. Vitória do Grêmio e vitória do Atipato esta noite. Destrongas, dez pontos. O Atipato, oito. Grêmio, seis. Estudiantes, quatro. Estudiantes, eliminado. Nessa combinação aqui. O Grêmio vai precisar de duas vitórias. Sempre assim. Se o Grêmio venceu o jogo, vai precisar de mais duas vitórias para ser primeiro colocado. Venceu o Atipato e venceu o Estudiantes na última rodada. Para ser segundo colocado com vitória hoje do Atipato sobre o Estudiantes na Argentina, tem que vencer o Atipato. Então, se o Grêmio vencer hoje e vencer o Atipato, já garante a segunda posição no seu grupo. Ou então, vai precisar de quatro pontos. Vai empatar com o Atipato e vencer o Estudiantes na última rodada. Também serve essa combinação para o Grêmio passar na segunda posição. Próxima simulação. O Grêmio empata e o Estudiantes vence. Com o empate, o Grêmio não pode mais alcançar o Destrongas. Por quê? O Grêmio vai ter quatro pontos, no máximo vai chegar a dez. Destrongas já teria onze, empatando com o Grêmio. Ok? Então, o Grêmio só disputaria a segunda posição. Com o Estudiantes teria sete, o Atipato teria cinco e o Grêmio com quatro pontos. Aí o Grêmio teria que vencer os dois jogos. Opção um. Opção dois. Fazer quatro pontos, vencendo o Estudiantes. Então, empataria com o Atipato, venceria o Estudiantes. Garantiria a segunda posição. Ou então, vencer o Atipato por três gols de diferença e empatar com o Estudiantes. Também daria para o Grêmio passar na segunda posição. Aí já vem a questão seguinte. Em tese, o Grêmio empatando com o Destrongas, ficaria ameaçado, inclusive, de garantir vaga na próxima fase da Libertadores. Poderia ir, talvez, para a repescagem da Sul-Americana. Para garantir o terceiro lugar, o Grêmio empatando hoje e o Estudiantes vencendo, o Grêmio teria que conquistar aqui, aqui são dois, tá, pessoal? Não um, são dois. Ou dois empates, empatar com o Estudiantes e também com o Atipato. Ou então vencer uma das duas partidas para passar de fase na terceira posição. Aliás, para ir para a repescagem da Copa Sul-Americana. Nova projeção. Grêmio empata e tem empate também na Argentina entre Estudiantes e o Atipato. Destrongas, 11 pontos. O Grêmio não alcançaria mais do Destrongas, no máximo chegaria a 10. O Atipato, 6. Estudiantes, 5. Grêmio, 4. Nesta combinação de dois empates nos jogos de hoje, para garantir o segundo lugar, o Grêmio precisaria de duas vitórias. Ou então, quatro pontos. Tanto faz. Ou vencer os dois jogos, ou empatar um e vencer o outro, daria ao Grêmio a condição de chegar, portanto, à próxima fase da competição. Porque o Grêmio venceria, no caso aqui, ó. Venceria uma partida. Chegaria a sete pontos. Se empataria o outro, chegaria a oito. Então, o Grêmio garantiria com quatro pontos a classificação. E para garantir o terceiro lugar, ou seja, vaga na repescagem da Copa Sul-Americana. Precisaria de um empate ou uma vitória. Está certo isso aqui, pessoal? Não, dois empates. Dois empates, dois empates ou uma vitória. Certo? Aqui é um dois, tá? Ou dois empates ou uma vitória, portanto, para passar na terceira colocação, aqui nas duas últimas rodadas. Próxima projeção. O Grêmio empata e o Atipato vence. Destrongas são 11 pontos. O Atipato, oito. Estudiantes, quatro. Grêmio, quatro. Grêmio empatando. Não vai ter mais condições de alcançar o Destrongas. Vai brigar pela segunda vaga, portanto. Aí é o seguinte, precisaria de duas vitórias. Vencer o Atipato e vencer o Estudiantes, ok? Ou então, fazer quatro pontos. Desde que vença o Atipato por dois gols de diferença. Aí teria que vencer o Atipato por 2x0, por exemplo, e empatar com o Estudiantes. Aí passaria na segunda posição. Para o Grêmio, com o empate com o Destrongas e vitória do Atipato sobre o Estudiantes, para ficar em terceiro lugar no grupo, seria dois empates. Ou então vencer o Estudiantes na última rodada. Também já deve ficar na terceira posição, pelo menos, e ir para a repescagem da Copa Sul-Americana. Vamos agora simular as derrotas do Grêmio. O Grêmio perde para o Destrongas e o Estudiantes vence o Atipato. Destrongas, 13 pontos. Primeiro colocado no grupo, matematicamente falando. Estudiantes 7, o Atipato 5, Grêmio 3. Para garantir a segunda posição na chave, o Grêmio teria que vencer os dois jogos para chegar a nove, ou então fazer quatro pontos. Sendo que, para fazer os quatro pontos, teria que tirar o saldo aqui do Estudiantes. Seria zero para o Estudiantes, menos quatro para o Grêmio. Teria que vencer o Estudiantes por três gols de diferença. Empatar com o Atipato e vencer por três gols com o Estudiantes. Para o Grêmio perdendo hoje, garantir terceiro lugar e vaga na repescagem da Sul-Americana. Teria que vencer o Estudiantes. Então, nessa combinação, derrota do Grêmio e vitória do Estudiantes em La Plata contra o Atipato, o Grêmio para passar em terceiro teria que vencer o Estudiantes na última rodada. Beleza? Vamos lá, próxima simulação. Derrota do Grêmio e empate entre Estudiantes e o Atipato. Destrongas, primeiro colocado no grupo. O Atipato 6, Estudiantes 5 pontos, Grêmio 3. Para garantir a segunda posição no grupo, o Grêmio teria que vencer os dois jogos, o Atipato e o Estudiantes. Ou então, fazer quatro pontos vencendo o Atipato. O Grêmio vence o Atipato e vai a seis. Certo? Empata imposto com o Atipato. Na última rodada de empato com o Estudiantes, vai a sete, garante vaga. Ou então, vencer o Estudiantes por três gols de diferença e empatar com o Atipato. Para passar em terceiro lugar, o Grêmio perde hoje e tem empate entre Estudiantes e o Atipato. Para passar em terceiro lugar e ir para a Sul-Americana, o Grêmio teria que vencer o Estudiantes na última rodada. Finalmente, última simulação. Derrota do Grêmio, vitória do Atipato. Destrongas, primeiro colocado com 13. O Atipato 8 pontos, Estudiantes 4, Grêmio 3. Para garantir o segundo lugar, teria que vencer os dois jogos. A única chance de garantir a vaga seria vencer os dois jogos para chegar a nove pontos na tabela. Ou então, para garantir vaga na repescagem da Sul-Americana, terminar em terceiro lugar, teria que, na última rodada, vencer os Estudiantes, perderia para o Atipato, venceria os Estudiantes. Passaria em terceiro para a Sul-Americana. Ou então, fazer quatro pontos, vencendo o Atipato. Venceria o Atipato na próxima rodada e empataria com os Estudiantes. Aí chegaria, consequentemente, a sete pontos. E garantiria, portanto, a vaga como terceiro colocado na repescagem da Copa Sul-Americana. Tá bom? São as projeções e a matemática para o Grêmio a partir dos jogos que acontecem hoje à noite, às sete horas. Grêmio e Destrongas, Estudiantes e Atipato. Fui! Música Música